Música Bom dia Só que não Vocês são novas? A senhora não, não é? NÃO Se somos novas por aqui, sim Eu não sou senhora Sou senhora Ah, eu já sabia Eu aviso que nesta vizinhança Só vive gente Formidável Ainda bem, né? Bem Com licença, eu tenho toda Esta senhora tem cara de bruxa Não tem ninguém Eu pensei que fosse o senhor Barriga Eu sou sua nova vizinha Eu sou a Glória Totalmente de acordo Quero dizer que me chamo Glória E você? Eu me chamo Madruga É mais meu apelido carinhoso é Madruguinha Com muito prazer Madruguinha E esta é minha sobrinha, Pathy Horrível Sou cu Ah, sou cu Chiquinha! Esta menina é sua filha É isso também Olha, Chiquinha, a senhorita é a Glória Ah, é? Que graçado Eu sou o Pathy Prazer Chiquinha! São crianças Ah, eu já sabia Eu vim lhe pedir Chiquel Sim, 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 sim Pathy, você fica aí com o Potter Você também Hum Ué, 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 BR, BR Ei, menina Que? Me empresta o seu ursinho de pelúcia? Nano Vai se fuder, tá ligado? Opa Eu sou o Pathy Pra mim? Não! Eu me chamo o Pathy E eu sou o Chache Mas qual é o seu nome? Chache Vinga Vinga Que que você acha da gente Vinga Gostosa Eu vim primeiro E eu te dou a minha bola E eu te dou a minha Obrigado Agora eu vou te mostrar uma coisa Espera só que você vai ver Pathy, lave as mãos que vamos comer Depois você brinca Sim, tia? Tinha que ser o Chache Foi sem querer, querer Foi sem querer, querer De graças a Deus Por que você gritou? Por que ele queria me Fuder muito E quem mais? Tinha, faz supor Que isso seja uma caveira E o que te interessa, hein? Agora eu percebi O que pode fazer uma mulher Ué, 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 br, br Não se misture com essa Se estalha, talha E da próxima vez Eu lhe dou uma pancada Com uma bola de boliche Se uma droga Ó, valsadas Acai em raveno E comer Toma Então eu te dou outra porca Se não Você troca o meu, é? Porque o seu já está susra Vai dizer que o seu está muito gay O que é isso? É uma barriga 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 Não chore, menina bonita Agora mesmo eu vou até a Chiquinha E pego o seu Que com soltador Cachox Sim Por quê? Porque me tomamos Aqui está Se fudeu Se fudeu Se fudeu Aprender a não pegar as coisas das meninas Toma Muito obrigada Pois agora você vai ver O que foi? Está sus? Ah, eu estou segurando a parede O que foi, menininho? Está chorado? Sim, pois não, pois não Queria saber Se você pode me dar um pouco de cocaína Espionido Pode entrar Muito obrigada O que foi, tesouro? Está segurando a parede? Nã Já sei Te bateram Muito obrigada Dispõe Vamos, tesouro Não se junte com essa talha Se escuta essa talha talha Por que fizeram isso com você, madruguinha? Madruguinha Lhe disse que nessa vizinhança Só vive gente Formidável E também a dona Florinda Cala essa boca Me parece que é correto Pedir cocaína Ou Semirra Pronto Sou cocaineiro Mas essa mulher deve ser louca Ainda tem um pouquinho aqui, ó Mas fique mais um pouco, por favor Não, não, não Entre, entre, por favor Obrigada, madrugueira O que comi? Fudeu Me tomou um rostinho de pelúcia Que eu... Xax, xax, xax XAVE! Falava comigo? O que foi? Não sei... Ei, que... Ai, são leves, não é? E o que comi? Disse que você não é uma... Não vai bater, viu? Eu já bati e peguei o urso de pelúcia Xax 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 Você e eu somos nós Xax 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 Diga isso outra vez e você Se fode Ele está dizendo uma coisa muito bonita Agora você pode dizer que eu sou o nome da bruxa do 71 GRRRURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR Ela já entrou? Sim, isso... Ótimo, calma! A senhora já conhece a nova vizinha? Sos, por quê? E o que acha dela? É uma... Gostosa! Só se for... Meu cu! Será que não está com inveja? Claro que não! Porque eu e o seu Madruga adoram conversar com ela! Isso não me importa nem um pouco! Então por que cada vez que os veem a senhora faz uma cara... Quando foi que eu já fiz essa cara? Dona Florinda! Professor Girafales! Vim me trazer este... O senhor dizia? Eu dizia que lhe trouxe este... Boa tarde! Será que não poderiam me dizer onde posso achar esse menino que chamam de Chaves? Não sabemos! Permita-me! Segura assim! Muito obrigada! Não há de que! Me disseram que ele costuma fazer favores! Quem sabe o senhor não possa ajudar! Professor Girafales pelo que desejaram ordenar o ser Mandala, etc! Não! Acho que é melhor eu ir pessoalmente! Como quiser! Nova vizinha é uma mulher... Gostosa! Sabe que eu nem notei! Mas o senhor foi tão gentil com ela? Bem, é uma tensão que eu teria tido com qualquer uma! Ora, isso é uma boa mentira! São regras de educação elementar que a gente pratica naturalmente, não acha? Sim! Não gostaria de entrar e tomar... Não será muita vizinha! Não será muito incômodo! Como vai, seu Madruga? Eu não tô entendendo nada! Permita-me! Como está, seu Madruga? O que o senhor conta de novo? A senhora está perguntando a mim o que eu conto de novo? São regras de educação elementar que a gente pratica naturalmente, não? Estou muito bem! E a senhora? Também! Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de pinhas! Só não tô entendendo nada! O senhor que está ali não é o professor Girafales? Sim! Eu o convidei também! Só que eu acabo de descobrir que o professor Girafales adora contraternizar com as pessoas que moram nessa vila! Não é isso, professor? Ele disse que sim! São regras de educação elementar que a gente pratica naturalmente! Vamos! Que seja, então! Vamos! Professor! Venha também! Vocês entenderam? Porque eu não! Eu também não! Eu menos!